Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e galera hoje estamos aqui no Need for Speed Hit Galera, vocês tem gostado bastante de eu ter postado Need for Speed Hit Não tem, vocês não gostaram na verdade né, da notícia que eu dei Porque muitos de vocês estavam assistindo os vídeos de Need for Speed Hit aqui no canal Mas não tava deixando o like e não tava se inscrevendo Então eu falei que ia parar e totalmente, ficou totalmente reverso isso daí né Vocês estão deixando bastante gostei e estão se inscrevendo cada vez mais Quando eu posto vídeo de Need for Speed Hit aqui no canal Então eu gostaria de manter essa meta ainda aí tá Tá beirando aí os mil likes a cada vídeo que eu posto de Need for Speed Hit Legal, é isso que eu quero aqui pro canal Pra ajudar aí a crescer cada vez mais, demorou? E como vocês gostam aí que eu trago uns carros assim antigos né Carros velhos e com a velocidade absurda né Velocidade máxima e absurda Hoje eu tô aqui com a BMW M3 E30 tá Vou montar ela aí do meu jeitinho, do meu estilo Tô pensando galera, ao decorrer desse vídeo Montar ele no estilo de Velozes e Furiosos Não sei, vocês vão ver ao decorrer do vídeo Beleza? Então galera, antes de mais nada né Já conto com a sua colaboração do like Pra fortalecer meu trabalho no YouTube E bora lá galera Vamos lá Liguei ele sem querer Desliga Bora lá ó Vou começar pela parte do motor Como eu sempre faço aqui pra vocês tá Vou trocar o motor dele aqui Só que eu não sei galera Que é o motor que eu coloco Esse aqui é um tipo de GTR ó Eu não sei se ele é de GTR Ou se ele é de um R33 R34 R32 Não sei Realmente mesmo eu não sei tá galera Mas Eu não vou colocar esse motor não Eu vou colocar esse aqui ó Esse V8 ó Esse V8 aqui O som dele é melhor E creio que ele vai me dar um melhor desempenho tá Não sei Eu posso estar enganado Mas vamos testar esse motor aqui Beleza? Então galera Eu vou colocar aqui todas as peças Supremo E Supremo Plus nesse carro Tá? E é nóis Certo que a potência dele não ficou tão alta tá Ele ficou aí com 811 de HP Não ficou tão forte assim Mas o 0 a 100 dele tá em 2.30 Então tá legal E a velocidade máxima tá marcando 375 Mas creio que dá mais que isso Beleza? Então vamos lá ó Eu vou começar aqui então a fazer a customização no carro Mas antes Eu vou rebaixar ele Vou aplicar aqui também um Backfire Azul E vocês vão entender isso ao decorrer do vídeo Tá? Tô mantendo o segredo Tô mantendo o segredo mesmo Pode ser que se você estiver assistindo esse vídeo aqui Há uns 2 dias depois que eu postei Já tá trocada a Thumbnail Então você já sabe qual carro que eu vou montar Mas você que tá assistindo aqui agora Não vai saber Certo? Vou aplicar esse kitzinho da Pandem Não sei se eu vou colocar todo o kit da Pandem nesse carro Até porque eu não sei nem se tem Mas beleza né? Vamos lá Aqui eu vou aplicar esse capô aqui ó Já não é da Pandem mais É da DTM Aqui na grade Eu gosto dessa grade aqui Eu gosto dessa grade aqui que deixa o farol meio que invocado Deixa tipo Eu vou deixar ele assim O farol eu vou deixar meio que azulado tá galera? Vou deixar assim Já tô com o carro todo montadinho na minha cabeça galera Todo montadinho mesmo Esse carro aqui ele fica muito bonito No estilo que eu vou montar Não no estilo que eu vou montar Mas ele fica muito bonito em outros estilos Dá pra montar esse carro aqui Tipo em duas maneiras Que ele vai ficar tipo excelente galera Excelente mesmo Fica muito bonito Só que no estilo que eu vou montar aqui Aqui vai eu vou confessar que ele não vai ficar tão bonito assim Mas Vai fazer uma singela homenagem Tá Ao Veloz e Furioso Aqui não dá pra colocar esse Brincou hein Garoteou nego Vou colocar o da Panda então Vai ficar meio estranho depois Vocês vão ver Aqui ó Ah e aqui eu já queria colocar o da DTM Não vai dar Tem que colocar o kit da Panda Ah não 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 Pera aí Vou tirar essa saia aqui Certo E agora sim dá pra me impor Vou deixar ele sem saia então tá galera Vou deixar ele sem saia Não vai ficar do jeito que eu quero Mas vai ficar sem saia Para-choque Só dá pra colocar isso aqui ó Da DTM Beleza Aerofólio Vou colocar esse aero aqui Tá E o farol galera Eu vou deixar um pouquinho escuro Deixar assim Não vou deixar escurão não Vou deixar assim A placa galera Eu vou deixar pra colocar Depois que eu colocar a plotagem no carro Pra vocês verem Beleza Depois Falta só roda e pneu Aguenta aí Aguenta Já vou colocar aqui ó Esse pneuzinho E já vamos aplicar aqui a roda galera Tem alguns aqui no canal Que já é mais ligeiro Já tá mais ligado aí Dos Paranauê Já deve saber aí Qual carro que eu tô montando Do Velozes e Furiosos Mas tem uns aí Que eu creio que não vai saber Só vai saber mesmo Quando eu aplicar a plotagem E olha lá ainda né Porque tem alguns Que nem aplicando a plotagem Vai lembrar Vou aplicar essa roda da HRE E essa aqui vai ficar melhor Vai ficar legal Colocar essa O disco e pinça Não Pinça tem que trocar O disco já tá no jeito Pinça Eu vou deixar essa pinça aqui Não, não, não Colocar uma pinça azul Colocar uma pinça azul galera Colocar essa aqui Beleza? A cor da roda list Pra mudar aqui na frente Tá? Pra mudar aí Tudo o conjunto E vamos lá Da HRE hein Se bem que eu podia Colocar outra né Podia colocar essa daqui Cadê? Essa daqui Só que vai ficar estranhão Vamos colocar da HRE Ó, também tem essa Não, vamos colocar da HRE mesmo Galera Pra mim assim Acho que a melhorzinha A mesma é essa Certo? Só aumentar o tamanho E trocar a pinça Beleza? Agora vamos trocar aqui Agora a cor da roda né Que já muda tudo de uma vez Deixar essa daqui Ou essa Aqui eu tenho que deixar branco galera Brilhante Metálico Único Flocos finos Fosco Brilhante Deixar assim Clica em todas as rodas Não sei se vai ficar branco É muito difícil Fazer uma coloração Branca aqui mano É muito difícil mesmo Eu não sei vocês Mas eu não consigo Ó, cetim fica legal Fica assim Mas parece que não tá branco Bom, vai ficar assim ó Assim eu creio que tá branco Porém acho que a borba Tá mais branca Que o núcleo Vou aplicar Fazer isso aqui Pronto Agora sim Beleza? Já tá rebaixadinho Tá no jeito Se bem que a frente dele Não ficou tão baixa ó Deixa eu ver aqui Pera aí É, a frente não ficou tão baixa Ficaria mais baixa Se eu colocasse esse kit aqui Que eu acho galera Que eu vou ter que colocar Tá? Não sei Mas beleza Vamos mexer aqui galera No som do escape Aguenta o coração Certo galera Agora sim eu já posso colocar aqui A plotagem tá Que já tá feitinho Aqui na comunidade Na minha biblioteca Olha isso moleque Mano Não é o mesmo carro Tá? O Jazz Ele usava um Jetta Galera Ele usava um Jetta Só que aqui não tem o Jetta O único carro que vai ficar assim Mais parecido galera É esse É essa BMW M3 E30 Tá? Que ela é quadradinha Tem os dois paróis na frente Tem essa traseira aqui Que lembra muito O do Jetta A traseira A parte que mais lembra o Jetta É essa parte traseira galera É a parte que mais lembra Tá? É a parte que mais lembra Aqui na frente Vamos ver se aquele kit Vai ficar legal Que eu falei pra vocês Cadê? Ó Com esse daqui Não vai ficar tão legal Porque o Toyota Ele está um pouquinho pra cima Deixa eu colocar ele um pouquinho pra baixo Aí vai ficar legal Quer ver? Pera aí Já vou arrumar aqui agora Pra vocês Essa Plotagem A gente consegue levar ele um pouquinho pra baixo Aqui ó Aí vai ficar legal Tá? Beleza? Aí Aqui assim fica legal Certo? E onde que eu falei também Que a saia né Que estava ficando estranho Eu vou deixar assim mesmo Que não vai interferir em muita coisa não Agora vamos colocar aqui O nome da placa né Ó Vamos escrever aqui ó Jazz Beleza? Galera Esse aqui não é o primeiro carro Que eu monto Assim Baseado Em outros carros Eu montei o Toyota Supra Né Usando a BMW Z4 Eu fiz aquele Toyota Supra lá Laranjinha Na BMW Z4 Tem também Dá pra fazer o Eclipse Usando o BRZ Se vocês querem galera Deixa aqui nos comentários E claro ó Arrebenta aí o dedo no like Demorou? Agora bora pra nossa descida Barra reta Que eu vou fazer uma velocidade máxima Com esse carro Certo galera ó Vamos lá tá Tô chegando aqui já pertinho Na nossa descida barra reta Comenta aqui embaixo Qual é a velocidade máxima Que ele alcançou Que eu vou prestar atenção aqui Pra não bater Beleza? Vamos lá galera Bora Ele limitou galera Isso eu vi que ele limitou Lembrando que ele também Tá com uma peça A menos Ele tá com o Vida Brequim Supremo E tem o Vida Brequim Supremo Plus Então ele vai alcançar Mais velocidade ainda Quando eu liberar essa peça Depois Galera Então o vídeo vai ficando Por aqui A dor é que eu vi Eu não mexi no escapamento Não mexi no escapamento Deu boa risco Galera o vídeo vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece Deixar pra mim aqui O seu like Pra fazer o meu trabalho No Youtube Se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam lá no Instagram Que é ArrobaLGGames E eu Bruno Nessa Um grande abraço Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho